Agora que já conhecemos um pouquinho sobre o que é e como é formado o Estado, quais são as suas características básicas, como comentado na aula anterior, vamos entender um pouquinho mais sobre o poder local e federalismo do Brasil contemporâneo. O que isso significa? Vai refletindo, na verdade, como que é a organização do Estado e a formação do convívio em sociedade, para que a gente possa entender quais são os itens importantes aos cidadãos, por exemplo, como a Constituição Federal, que a gente já comentou lá atrás, a própria formação do Estado moderno e as características da administração. Isso ocorre porque um país, um Estado, um município, possui ou desenvolve algumas características que identificam a maneira dele atuar em sociedade. E cada um tem alguns desejos, alguns anseios, algumas limitações e vai definir regras para que sejam seguidas. Isso ocorre porque esses são os elementos necessários para a ação e são, inclusive, os elementos-chave auxiliares desse desenvolvimento das atividades em si, do seu desenvolvimento na prática. É disso que trata esse capítulo. Vale lembrar, como a gente comentou também na aula anterior, é que a República Federativa do Brasil e a atual formação do Estado brasileiro, ele veio com a formação da República, lá em 15 de novembro de 1889, e disso a gente tem do que é formado o Estado, a República Federativa do Brasil. Ela é formada, então, pela União, inseparável, indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Constitui-se como um Estado democrático de direito e tem como alguns fundamentos. Quais seriam os fundamentos? O Estado é soberano, há uma soberania na sociedade. Essa soberania é quem comanda e que coordena tudo aquilo que vai acontecer. Além disso, existe a cidadania, existe a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são alguns dos princípios fundamentais que regem a nossa Constituição Federal e regem esses aspectos. Por quê? O Estado, enquanto soberano, ele é formado de cidadãos e precisa respeitar essa cidadania, essa dignidade da pessoa humana, os seus valores. A gente precisa respeitar as diferenças ou o pluralismo político que ocorre. Tudo isso já está pautado lá na nossa Constituição Federal. Só lembrando que a Constituição é aquele documento que rege e delimita o Estado democrático brasileiro. É por meio dela que a gente tem os mais distintos aspectos e âmbitos que afetam a vida da gente. E é ela quem assegura alguns dos direitos e deveres que a gente possui. É um documento público e está disponível para consulta de qualquer cidadão. Eu deixei o link no nosso e-book, o link de acesso à Constituição Federal. Dentre esses aspectos, lá no artigo 3º da Constituição, ele argumenta que a gente pode, ou é permitido, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Porque, a partir do momento que a gente é livre, a gente tende a fazer aquilo que seja bom para todos. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Assim como promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos nós somos iguais perante a lei. E é isso que é importante. O Estado sabe disso e isso já está previsto nos preceitos da Constituição, como nesse artigo 3º aqui. Pois bem, com base nisso tudo, que significou, na verdade, o surgimento de entes federados autônomos. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas que constituem a federação. Então, esses entes federados autônomos são regidos por um governo, por uma legislação e finanças que são centralizadas. São centralizadas na federação, na unidade federativa principal, uma organização política federativa do Brasil, cujo elo principal, cujo elemento central é a União. Regida ou seguida pelos estados, além dos estados, a gente tem o Distrito Federal, que é a nossa capital, os municípios, que são todos autônomos nos termos da Constituição Federal. A União, então, ela possui o conjunto de poderes de toda a nação. Não à toa ele é o nosso ente principal, e é ele quem determina a federação em si. Federação, então, ele é o sinônimo de associação de partes. Notem, a gente é dividido por unidades da federação, que são os estados, os estados que possuem as suas capitais, e logo abaixo deles tem os municípios. Os municípios que complementam isso tudo. Então, vale ressaltar aqui que a federação é o sinônimo de associação entre partes, e diz a história que a federação foi instituída no Brasil pelo decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, que implantou provisoriamente a proclamação da república. Vale ressaltar que a União é o conjunto de poderes da nação brasileira, e a federação no Brasil significa tanto a união dos estados como a sua própria autonomia. Assim se diz que a defesa da federação ocorre entendendo que a conservação do todo, a preservação da autonomia das partes é que é fator primordial, e é disso que é constituído o federalismo. Então, ele vai pressupor dupla soberania, que a gente tem os governos com o poder de autogoverno, e a gente tem o poder nacional, a União, o governo federal, que representa o país. Isso é subdividido entre um ente maior, que é a União, e os entes menores, todos os autônomos que representam os estados em si. Assim, então, é formado o Estado moderno, que é o resultado de uma evolução histórica com dois elementos característicos atuais. O primeiro deles, qual que é? A autonomia. Autonomia na qual se verifica a plena soberania do Estado e que não permite que a sua autoridade dependa de qualquer outra autoridade. E o segundo é que o Estado se torne uma organização distinta da sociedade civil, embora seja a expressão dela. O que isso quer dizer? O Estado é um ente autônomo, que utiliza, ou ele é organizado por meios de instrumentos, como a burocracia administrativa, como a força limitar, como leis, como um sistema tributário, como um idioma nacional, que o representam. E a autoridade é única, tendo em vista que a organização do governo também é única. O governo federal é a autoridade do Estado e as suas decisões vão refletir ou vão empenhar em toda a força e a responsabilidade que ele possui. Desse modo, a gente consegue perceber que o Estado vai se materializar por meio de instituições, como aquelas que a gente comentou antes, o executivo, o legislativo, o judiciário, e não só, também as forças militares, a administração pública, dentre outros. E é nessa administração pública que está a chave das atividades que são realizadas pelo Estado, em prol de atender os interesses coletivos, lembrando sempre em seguir aquilo que está na Constituição, ou seja, os preceitos constitucionais. Vale a pena observar também que a União, os Estados e os municípios, inclusive o Distrito Federal, eles são unidades ou são entidades estatais de direito público, com poderes políticos e também poderes administrativos. O que é essa tal entidade? Ele possui uma pessoa jurídica, que são aquelas coisas que determinam a existência da entidade em si. E isso pode acontecer de distintas formas. Além disso, geralmente, essas pessoas jurídicas, elas nascem criadas por algum tipo de lei, por alguma lei específica, para a realização das atividades, ou de obras, ou de serviços descentralizados, para fazer com que o atendimento ao bem social funcione. Isso significa o quê? Que elas funcionam em termos de suas próprias leis e de regulamento próprio, podendo desenvolver, dentre outros aspectos, atividades econômicas, educacionais, previdenciárias, e por aí vai. São essas organizações que fazem com que o Estado exista e desenvolva as suas atividades voltadas ao bem comum. E como que isso acontece? Como que isso ocorre ou isso se estrutura no Brasil? Pois bem, o Brasil está estruturado como uma federação brasileira autônoma, dividindo-se em união e estados. Esses são considerados os entes típicos. E também, olha aqui, a gente tem no âmbito maior, o âmbito federal, e é aqui que se enquadra a União, e é ela que é responsável por todos os outros entes. Além desse federal, a gente se subdivide na instância estadual. Notem, ela é responsável por parte de tudo aquilo que acontece no seu âmbito de atuação, sempre seguida do regimento federal. E a instância municipal está aqui embaixo, dentro da estadual e ainda dentro da federal. Notem que o Brasil é um Estado federal por delegação. O que significa? Existe uma ordem jurídica que é única e que ela vai transferir aquilo que precisa ser transferido de cima para baixo. Ou seja, a gente tem uma ordenação jurídica aqui, de direito público, que vai ter uma função de ordem. Então, tudo aquilo que é determinado pelo governo federal precisa ser seguido pelas outras instâncias, por exemplo. A partir do mapa, nós podemos ver como que se dá a distribuição, nesse caso dos arranjos populacionais, do censo demográfico de 2010, mas que demonstra como que se dá, ao mesmo tempo, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, em que nós temos a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses com seus respectivos poderes, aqueles que nós comentamos há pouco, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A capital federal é a cidade de Brasília, que está aqui, no Distrito Federal. A cidade de Brasília é a capital do nosso país. E, a partir disso, a partir da unidade da federação, do Distrito Federal, que é o nosso estado no qual se encontra o governo principal, que é o presidente, que são os deputados federais e os senadores, nós temos uma estruturação que permite que os estados se organizem e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. É óbvio que sempre seguindo os preceitos da Constituição. O que isso significa? Que não importa se os estados são do Norte, do Nordeste, do Centro, do Centro-Oeste ou do Sul, cada estado, como, por exemplo, nós aqui no estado do Paraná, que talvez seja a grande maioria de vocês, nós temos uma constituição estadual. Por quê? Nós temos uma característica e um jeito de viver, algumas prerrogativas estaduais que determinam a forma como cada um de nós age, ou como cada atividade deve ser feita aqui no nosso estado. O poder é cedido pela nação, para os estados, para que eles tenham, ou para que os estados tenham as justiças próprias. Existem características locais de cada um dos estados, e é por isso que essa autonomia é dada em termos de ordenação jurídica e ordenação de poder, que ela é cedida entre o governo central para os estados, para que cada um possa reger, ou cada um possa estabelecer a sua lei conforme, melhor e aprovê-la. É óbvio que se sempre respeitando a Constituição Federal. E a forma de atuação do estado, basicamente ela se dá por meio da administração direta, que é toda aquela prestação de serviços públicos ligados diretamente ao estado, ou aos órgãos referentes ao poder federal, estadual e municipal, e que, por exemplo, podem ser desde a Presidência da República, os ministérios do governo federal, as secretarias de estado, dentre outros. A gente pode notar aqui que fazem parte da administração direta, então a Presidência da República, os ministérios, o conjunto de unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa de cada um dos poderes da União, dos estados e dos municípios. Aprende não só as unidades destituídas de autonomia, mas também os órgãos autônomos e os fundos. Notem que a administração direta é constituída de todos aqueles entes ligados diretamente ao poder central. E também, por outro lado, a gente tem a administração indireta, que é aquele conjunto de entidades públicas dotada de personalidade jurídica própria, que podem ser desde autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Por que ela é considerada indireta? Porque ela é descentralizada e está relacionada à criação de entidades que possuem essa tal personalidade jurídica. E nesse modelo de gestão pública, o Estado transmite a realização de determinadas funções para que outras pessoas jurídicas, que possuem essa tal autonomia administrativa e financeira, embora não política, possam fazê-lo. É um exemplo desse tipo de empresa. A gente pode dizer que está o Banco do Brasil, pode ser o IBGE, por exemplo, o Banco Central, que é que rege a economia em si. Esses são órgãos da administração indireta e que afetam e coordenam parte das atividades de responsabilidade do Estado. Pois bem, dito isso, a gente consegue pensar que ainda que haja esferas administrativas do Estado, há sempre uma linha única de direção, em que o Estado vai ser soberano. No nosso caso, a gente tem a soberania em si do Estado como um todo. E aí, nessa perspectiva, a gente tem a administração direta e indireta, que considera o quê? O conceito de Estado unitário que faz parte e que centraliza o poder administrativo, descentralizando, portanto, apenas alguns aspectos ou algumas atividades das quais podem ser melhor geridas por suas entidades descentralizadas. Vale a pena destacar também que o Estado em si tem uma certa administração centralizada das tarefas governamentais. Por exemplo, aquilo tudo que cabe ao próprio órgão local escolher como meio para alcançar os resultados, para cumprir aquilo que determina os órgãos superiores. Por outro lado, o exemplo da administração descentralizada está no Exército. O Exército, em tempos de guerra, ele está ali para auxiliar ou para guardar tudo aquilo que acontece à sua volta. E ele aplica algumas diretrizes gerais conforme as circunstâncias. O Exército precisa agir conforme a necessidade do momento. Diante disso, a gente tem que o federalismo está aqui para uma coisa muito simples. Ele visa atividade governamental na qual todos os estados se unem para formar o país. Então, aquilo que a gente faz no nosso estado, ele pode ser considerado rico por causa do retorno que ele dá, de certa forma, ao governo central. Nós pagamos os nossos impostos, nós fazemos tudo aquilo que nós devemos fazer para ter um serviço, minimamente, que seja bem feito e que retorne para a gente mesmo. E aí, o Estado, ele possui uma certa soberania. E é essa soberania que permite que ele atue ou que ele interatue dentro de um pacto federativo, ou seja, dentro do acordo constitucional, administrativo e político que respeite a autonomia e a sua forma de atuação. O governo estadual do Paraná, ele tem uma forma de atuar. Isso é respeitado, isso é previsto em lei, isso é permitido pelos regimentos ou pelas legislações estaduais para que seja formado o poder local. E esse poder local, seja lá no âmbito do município ou dos estados, ele tem o mesmo patamar hierárquico com os respectivos governantes. O governador do Estado do Paraná possui um cargo equivalente ao governador do Estado de Santa Catarina e assim sucessivamente. E todos estão em prol de igualdade perante o Estado-Maior, que é a União. E respeitam o poder que cada um tem, cada um representa no federalismo e é formado ao longo dos anos. A gente vive essa sociedade democrática atual, não é à toa. A gente tem uma evolução histórica que permitiu que o Brasil chegasse aonde está. Por isso, a função do Estado no mundo contemporâneo, ela vai consistir em alguns aspectos como ampliar oportunidades individuais, ampliar oportunidades institucionais e regionais, no intuito de facilitar a utilização de novas tecnologias, por exemplo, de inovações do setor público, para que, no fim das contas, a gente consiga atender a demanda da sociedade. Uma vez que isso ocorra, lá no fim das contas, a gente vai ter serviços públicos com maior qualidade, sendo mais eficazes, e assim por diante. Fazendo isso, os Estados demonstram a sua forma de atuar e a sua forma de interagir no meio, no pacto federativo. E esse destaque que eles podem ter, que o Estado pode ter nos seus interesses locais, consequentemente, ele pode se complementar à legislação federal, pode promover o ordenamento das atividades e convívio social entre todos os munícipes, por exemplo. O detalhamento desses aspectos ou a forma como isso pode acontecer, a gente vai ver na próxima unidade, chamada Pacto Federativo, que é o município no sistema político brasileiro. Lembrando que, com essa breve introdução, que conversamos agora, mais aquilo que foi exposto na introdução do e-book, já facilita, já faculta que vocês possam realizar a primeira atividade proposta no autoestudo. dêem uma olhadinha na atividade, tem um vídeo explicativo sobre ela e é o fórum de colaboração. Vejam, analisem e interaturem. Isso vai ser muito importante para todos no desenvolvimento dos estudos. Ok? Um abraço, até a próxima unidade. E aí Legenda Adriana Zanotto